Espírito Santo, que tema apropriado para os nossos dias, dias tão desafiadores estes que vivemos, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo em Salmo 32, Salmos 32, e nós vamos ler do verso 8 ao verso 10, Salmo 32, 8, 10 diz assim, Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, não sejam como cavalo ou burro, que por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor, protege quem nele confia. É tão bonito a gente ouvir isso, guiadas pelo Espírito Santo, mas como seremos guiadas pelo Espírito Santo? Existe alguma receita mirabolante para nos dizer, para nos mostrar, como que nós podemos identificar que é o Espírito Santo que está nos guiando? Hoje nós temos tantas vozes dentro de nós e ao nosso redor, quantas vezes você está conversando com você mesma no carro? Às vezes você pensa, até em voz alta, e alguém fala, você está falando sozinha? Não, 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 estou falando comigo mesma. Algumas vezes você está orando, com quem você está falando? Estou falando com Deus. Mas mesmo quando nós não abrimos a boca, aqui dentro de nós, aqui dentro da nossa mente, tanta conversação acontece, a gente diz tanta coisa em silêncio, não é verdade? Mas além das nossas vozes interiores, também tem as vozes que estão ao nosso redor, as vozes da nossa família, as vozes das pessoas que a gente ama, as vozes dos nossos líderes. São tantas vozes, qual voz obedecer? A quem que eu vou seguir? Qual é o caminho certo? Qual que é a decisão correta? Alguma de vocês já se pegou fazendo essa pergunta, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não consigo tomar uma decisão, porque dentro de mim alguém fala alguma coisa, o outro fala outra coisa, o meu pastor diz uma coisa, a minha mãe diz outra, como é que eu vou saber qual que é a sua vontade para mim? Como é que eu vou discernir? Qual que é a sua voz? Além das nossas conversações, e das vozes das pessoas que estão ao nosso redor, também tem a voz do nosso adversário. E às vezes ele se disfarça, se colocando na primeira pessoa. E você tem pensamentos que não são seus, são do inimigo, plantando uma mentira na sua mente, como se fosse uma verdade. Aquilo que a Mary falou aqui, quantas mentiras o diabo plantou na cabeça, nos ouvidos, na mente dela, na primeira pessoa. Eu não valho nada. Eu sou gorda. Eu sou inútil. Eu não consigo. Por quê? Por quê? Por quê? E muitas coisas a gente pensa, tem coisas que são sim da nossa alma, são da nossa emoção ferida. Mas as nossas emoções feridas, elas não são nada mais, nada menos, do que fendas, brechas, através das quais o inimigo vai procurar nos influenciar. Então ele primeiro faz você viver uma realidade difícil, e ele extrai dessa realidade difícil, marcas que ele faz em você, feridas que ele causa nas suas emoções, palavras que te ferem, situações que te ferem, tanta coisa que te machuca desde a infância, e ali na sua alma fragmentada, existem buracos, e é nesses buracos que o diabo entra, julgando mentiras. Ele foi despojado na cruz do Calvário. O que é despojado? A Bíblia diz que o Senhor na cruz despojou todo o principado e potestado. O que é despojado? Ele tirou as armas. Despojar o inimigo é tirar dele as armas. Então o que é que o diabo tem? A voz. A mentira. Por isso que a Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão que ruge tentando tragar. Como que ele ruge? Ele usa a mentira. Ele blefa. E ele coloca plantar mentiras em nós como se fossem verdades. Eu estava ali na no backstage conversando com a Rebeca e eu estava contando pra ela que tem um vídeo que o pastor Luiz Hermínio postou há um tempo atrás e eu postei em uma das minhas mensagens depois vocês devem procurar no YouTube são duas leoas sendo intimidadas por um cachorro. Eu não sei se vocês viram essa imagem. Ela circulou e eu preguei e nessa mensagem que eu tenho intimidadas pela comparação eu acho que esse é o nome da minha mensagem. e eu coloquei essa imagem um cachorro latindo e intimidando duas leoas gente uma leoa com uma patada ela mata o cachorro mas tinha duas e o cachorro fazia uau 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 e elas se encolhiam virava de barriga pra cima e punha as patas assim surreal a imagem surreal a imagem não parece que é uma imagem que seja possível acontecer um único cachorro colocando abaixo duas leoas que tem em si o potencial é mais ou menos o que a barata faz com você infimamente menor do que a gente só de falar tem gente arrepiando não é assim se você chega nela e faz acabou é mais ou menos isso que os maridos fazem eles vêm e que é isso tá é fácil pra eles pra nós só de você ver o bicho andando e você vai não é assim pois é é isso que o diabo tá fazendo com a gente ele não tem força ele não tem poder contra nós que somos filhos de Deus gente e aqueles que estão andando abrigados a sombra do altíssimo não é na nossa força é na força de quem nós seguimos somos revestidos de autoridade e poder do Espírito Santo no entanto continuamos sucumbindo as mentiras do diabo exatamente como aquele cachorro latindo e as leoas acreditando que ele era tão grande tão bravo tão feroz que elas tinham que recuar diante da mentira daquele cachorro então como ouvir a voz do Espírito como ser guiada pelo Espírito como saber e reconhecer a voz do Espírito o primeiro passo na direção de ser guiada pelo Espírito é a palavra de Deus a palavra de Deus é a verdade que combate a mentira você não combate a mentira falando isso é mentira né isso é mentira né você combate a mentira elevando a verdade você combate a mentira conhecendo a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a Bíblia diz assim lá no Salmo 119 verso 5 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos o Espírito Santo quer nos instruir pela palavra mas como ele vai nos instruir pela palavra se nós não conhecemos a palavra a Bíblia também diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 4 verso 12 pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois rumes ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula e julga os pensamentos e as intenções do coração a palavra de Deus ela é tão verdadeira quando fala que é uma espada que separa alma e espírito entenda são coisas diferentes a sua alma são suas emoções seu intelecto e o seu espírito é quem você realmente é você é espírito tem uma alma e mora num corpo o que vai retornar para Deus é o espírito é a sua essência é quem você é mas a gente inverte a ordem como a gente vê é o corpo é a nossa aparência a gente pega a gente sente é o corpo então a gente acredita que a gente é isso aqui não, isso aqui é só a casca é uma casca importante o corpo tem valor para Deus eu não sei explicar a vocês porque o corpo tem tanto valor para Deus mas teologicamente falando mas quando você vê na Bíblia que Satanás contendeu com Miguel pelo corpo de Moisés o que que Satanás queria com o corpo sem vida de Moisés Miguel teve que vir e o Senhor te repreenda e guardar o corpo de Moisés naquele grande dia a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro os nossos corpos ressuscitarão primeiro porque que nós receberemos corpo glorificado porque que Jesus quando ele ressuscitou ele ressuscitou também em carne ele mostrou suas feridas aos seus discípulos então o corpo também é importante para Deus e ele passa por esse resgate por essa redenção mas nós somos seres espirituais mas a gente confunde a nossa alma com o nosso espírito as nossas emoções com o nosso espírito e nós precisamos de entender e ouvir Deus através do nosso espírito porque Deus é espírito e comunica ao nosso espírito não é no raso da alma que a gente entende Deus porque a alma são as nossas emoções as nossas emoções tem dia que a gente está ótimo tem dia que a gente está com fé tem dia que a gente está vibrante com alegria vamos arrebentar mas tem dia que você acorda assim na TPM você chora quem está chorando eu não sei alguém até falou o pastor Daniel falou num encontro que a gente estava nele o Chave Rosa o pastor Daniel falou tem umas pesquisas aí provando que não existe TPM então não tem demônio porque não tem condição da gente ser possuída por outra personalidade nesses dias cruciais que a gente passa só a gente sabe na pele umas mais umas menos tem mulheres que não tem nada tem mulheres que tem TPM ferozes o fato é que nós temos uma vulnerabilidade na nossa alma e a nossa alma é levada pelas circunstâncias se está tudo bem do jeito que a gente quer a gente flui fácil a gente fica alegre a gente fica esperançosa a gente fica cheia de fé mas se as circunstâncias não estão a favor a gente fica ó vida ó céus ó mas quando a gente olha para Abacuque ainda que a figueira não floresça não haja frutos na vida o fruto da oliveira minta nos currais não haja gado eu contudo me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação ele aprendeu que a fé dele que o relacionamento que ele tem com Deus não pode depender das circunstâncias você não pode ser guiada pelas suas emoções porque se você for guiada pelas suas emoções tem dia que você vai dar certo tem dia que você vai ser um fracasso total as circunstâncias da gente variam e consequentemente nossas emoções também oscilam mas se nós temos um espírito alinhado com o espírito de Deus pela palavra pela verdade da palavra quando você está desesperançado você olha para a palavra quando você está agitado você olha para a palavra e você começa a invocar aquilo que a palavra te garante porque Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa a verdade dele é imutável é constante e é leal quando você olha para a palavra para a verdade da palavra ela te alinha ela te coloca no prumo novamente e você fala não eu não vou agir pela minha emoção eu vou agir crendo na verdade de Deus aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Senhor onipotente descansará mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita mas eu não serei atingida todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o teu propósito você invoca a palavra eu invocarei o Senhor e ele me livrou no dia da angústia você declara a palavra você coloca a palavra em prática o Espírito Santo primeiro te guia pela palavra porque ele não pode mentir contra ele mesmo é ele quem vive e fica é ele quem faz a letra ter significado vida ela entra em nós e transforma a nossa vida eu não sei se você já viveu essa circunstância às vezes você está abatida você está vivendo uma circunstância difícil e você vai lá para o seu quarto e você abre a sua bíblia e você começa a ler a palavra a se alimentar da palavra às vezes você vai ler um trecho que você já leu um milhão de vezes às vezes você sabe o trecho até de cor mas um dia a letra faz assim ela pega fogo ela entra dentro de você ela muda a sua mentalidade ela abre os seus olhos ela toma significado no seu coração e muda a sua atitude quantos aqui já tiveram essa experiência? a gente fala uau eu já li tanto isso eu conheci de ouvir falar mas agora eu estou vendo o que é isso gente nós estamos vivendo dias em que não é suficiente mais a religião não é suficiente você apenas frequentar uma igreja não é suficiente você apenas trabalhar para Deus não é suficiente a gente vê na igreja tanta gente usando novamente o exemplo da Mary ela falando minha mãe tentou suicídio minha mãe estava na igreja o que está acontecendo que a gente está dentro da igreja mas a igreja não está dentro de nós a verdade do Senhor não está dentro de nós a gente fez da igreja gente um pronto socorro ou pior a gente fez da igreja um clube social a gente gosta de ir na igreja porque tem um tanto de gente legal lá a gente gosta de ir na igreja porque a gente se sente aceita sabe alguém massageia nossa autoestima a gente gosta da igreja porque puxa a igreja tem tantos eventos legais minha vida era tão monótona mas eu vou pra igreja agora tem música de qualidade tem um tanto de programação interessante eu fiz umas amizades super saudáveis poxa a igreja é muito legal gente isso tudo é maravilhoso tá eu não estou criticando nada disso a igreja é mesmo pra ser esse lugar de abrigo pra ser um lugar de consolo pra ser um lugar onde você se sinta bem é a igreja existe pra isso também mas a igreja não é lugar só pra isso também a igreja é o lugar da adoração coletiva é o lugar onde você vem para servir para prestar o seu culto ah não mas agora a gente trata a igreja como se fosse um salão de beleza tem o produto que eu gosto tem a pregação que eu gosto o pastor vai falar o que eu quero ouvir ah então ama essa igreja mas se eu tenho palavra de confronto chamado ao arrependimento confronto ao meu pecado aí eu já opa gostei dessa igreja não é igual quando a gente vem para o período de louvor ah hoje eu não gostei do louvor louvor não é pra você não querida louvor é pra Deus é pro nome deles ser glorificado a gente começa a interagir com a igreja como uma organização como um clube social a gente vem para interagir uns com os outros mas gente nós estamos vivendo um tempo em que nós não vamos permanecer enxertados na videira se a vida da videira não fluir em nós pendurado na videira a gente não vai produzir fruto pendurado na videira a vida da videira não vem para nosso galho não vem para produzir frutos em nós e tem gente que está pendurado na videira você está na igreja você até trabalha na igreja mas você é seca estéreo você não tem fruto que fruto eu ganho um tanto de gente para Jesus Jesus usa mula querido a pedra ser usado por Deus não é nenhuma glória não ser aprovado por ele é outra coisa eu não quero ser usada eu quero ser aprovada eu quero que o meu coração esteja conectado ao coração dele eu quero que a vida dele gere vida em mim aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna a gente está morrendo de sede à beira do poço gente você está na igreja mas está morrendo de sede como a mãe da Mary estava o que que leva uma mulher a tentar contra a própria vida com filhos pequenos dentro da igreja morrendo de sede à beira do poço às vezes você entrou aqui hoje nessa situação nesse estado você faz tudo certinho você vem para a igreja há anos sua saia é abaixo do joelho decotão não tem mulher de um só marido mas dentro de você é uma sequidão enorme porque você nunca para para se reclinar sobre a verdade que te liberta que te cura que te limpa que te lava que te encharca que te alimenta que te nutre a gente trata a bíblia como se fosse um livro qualquer muitos de nós só abrem a bíblia no domingo enquanto cristãos cristãos estão sendo assassinados no oriente médio por darem a bíblia qual que é o crime morte a pena é morte qual que é o crime ele distribuiu 40 bíblias eu conheço um casal que está sendo perseguido pela polícia secreta egípcia qual que é o crime distribuir bíblias nós temos um tesouro um tesouro inestimável e a gente abre no salmo 91 coloque em cima da mesa como se fosse um patuar evangélico a bíblia é poder de Deus para te livrar das suas emoções doentes a bíblia é poder de Deus para restaurar o seu casamento a palavra de Deus é poder de Deus para te dar estratégias para suas atitudes para o seu trabalho para a maneira como você gere os seus relacionamentos a bíblia é a resposta de Deus não tem como ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus sem ser pela palavra de Deus o povo quer roubdopiar cair no poder sentir catarses emocionais sem palavra isso é só barulho não aplaude não gente isso é motivo para a gente chorar motivo motivo para a gente se arrepender motivo para a gente falar Senhor tem misericórdia de nós porque nós não damos o devido valor a essa preciosidade que é resposta para a nossa sede para a nossa fome para a nossa inanição espiritual em nome de Jesus em nome de Jesus olha de novo para a palavra de Deus para a nossa sede para a nossa sede Obrigado.